E se eu te disser que é possível jogar com a Siri o tempo todo? Sério, mano, olha aí, vocês estão vendo, ó Eu tô, quem conhece o game, quem conhece esse cenário, você tá ligado que é Tussan Tá vendo aí, ó, olha aí E nós tá jogando com a Siri Galera, é possível jogar com ela praticamente o jogo inteiro E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, não é mod, tá? Eu tô jogando, ó, 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 ó Playstation 5 Tô jogando no console, tô jogando no console E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer essa malandragem Se você sempre sonhou em jogar com a Siri o game inteiro, velho Você consegue fazer isso agora, tá? Só que eu só vou mostrar isso depois da palavrinha que os nossos patrocinadores der pra vocês, tá bom? Então dá uma olhada aí, daqui a pouco a gente volta Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa aí vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado É, na verdade até é Mas não aqui com o pedido digital Uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí Sem taxa de adesão Sem mensalidade Sem porcentagem nas vendas Muito fácil e simples de configurar, pessoal Em questão de minutos Você já sai vendendo É sério Minutos E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também Saiba mais sobre o pedido digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu Bora vender Não demole, não Fala, fiotes Eu sou o Calil E você está no GamerLiuGames Seja muito bem-vindo mais uma vez É um prazer enorme te receber aqui no nosso cantinho E, claro, né? Pra falar um pouquinho mais de The Witcher É, The Witcher 3 Como vocês viram há pouco É possível jogar com a Síria o tempo todo no jogo Independente da sua plataforma, tá? Isso graças à atualização 4.0 Que permite o nosso save na nuvem Aí a gente consegue transitar, né? Os saves de plataforma pra plataforma O que eu vou mostrar pra vocês, pessoal Como eu disse, não é um mod, tá? Mas é comando Já fizemos alguns vídeos de comandos aqui E se você não viu e está curioso Na descrição e no comentário fixado Eu vou deixar o link Da playlist, né? Pra que você possa ver tudo o que é possível fazer É importante que você saiba desde o início Que esse procedimento só vai ser possível Caso você tenha uma versão do jogo no PC Porque é lá que nós vamos fazer os comandos Pra depois enviar o que nós fizemos pros consoles, tá bom? Todo procedimento é por conta e risco do jogador E por isso eu indico vocês fazerem alguns saves antes Como medida de segurança, pessoal Eu conto com o seu like desde agora No início do vídeo mesmo Pra ajudar no engajamento e saúde do canal Compartilhe o conteúdo com quem você acredita Que possa gostar do tema Se ainda não for inscrito, se inscreva E se fizer sentido pra você Seja um membro ativo no canal Pra ajudar na linha de frente E receber um monte de benefício aqui Como lives exclusivas Emotes únicos Um grupo pra gente trocar ideia E muito mais Vamos lá Quem tá acompanhando os nossos vídeos de comandos Aqui no canal Já sabe tudo isso que eu vou falar Mas eu sempre repito, né? Porque sempre vem alguém Que ainda não viu os vídeos anteriores Então é importante que ele tenha Todo o procedimento Galera, é o seguinte Primeira coisa que você vai precisar fazer no PC, tá? É entrar na pasta base Tá? Config base do seu jogo Ó, eu vou deixar aqui o caminho O meu ele tá na Steam, tá? Só que cada jogo tem um caminho específico O GOG tem um caminho O Epic Games tem outro caminho Mas basicamente você precisa estar Dentro da pasta The Witcher Beam Config Base Isso porque você vai precisar Abrir o arquivo de nome General.in Se no teu caso, né? Tiver só general É porque não tá no seu Windows Habilitado a função pra ver as extensões Mas de boa, tá? Quando você abrir esse arquivo Existe uma linha no meu aqui Que você não tem no seu, beleza? É essa linha DBG Console On Igual a True O seu vai tá Assim, cara Então você digita, beleza? Essa linha Depois do Config version Igual a 5 Você dá um Enter aí E digita essa linha Digitou? Arquivo Salvar Beleza E aí você já pode Entrar no seu game Que eu vou te mostrar Os procedimentos Que você vai precisar fazer Então é isso, tá? Eu já abri meu game Pulei a intro Pra o vídeo não ficar Muito cansativo Beleza? Tô aqui Tô jogando Beleza? No PC E o que você vai precisar fazer? Logo depois que você fez Esse trâmite Que eu te ensinei Você vai apertar A tecla Aspas Do seu teclado Apertei Vai vir uma Telinha de comando Pra você digitar O que você quiser Dessa vez É só você digitar O nome da Siri Só que tem que ser sempre Com a letra Maiúscula Beleza? A primeira letra Maiúscula Então ó Siri Enter Tá aí mano Olha que coisa Mais besta Mais simples Aspas de novo Pra sair o comando Ó Tá aqui É possível Jogar Com a Siri Velho Olha lá Eu tô em Tucson Jogando com a Siri E posso fazer O que eu quiser Cara Enfrentar Quem eu quiser Os bichos Que eu quiser Normal Ah Calil Beleza Joguei Cansei E tal E aí Aspas de novo Letra maiúscula É o primeiro Geralt Enter Volta Tudo Ao normal Tá Então deixa eu colocar De novo aqui Siri Tá aqui E aí assim Pessoal Um detalhe Que é importante Comentar com vocês Eu fiquei sabendo De pessoas Que fizeram isso E depois de uma Cutscene Ah e ela aparece Nas cutscenes Embora a voz Seja do Geralt Aparece a imagem Dela Mas eu fiquei sabendo Que depois de algumas Cutscenes Tal Pode acontecer Da Siri Virar um monstro Bizarro Não sabemos Se é Um castigo Da CD Projekt Por a gente Tá Utilizando Esse tipo de coisa No game Ou se é um bug Mesmo Mas fica muito feio Eu vi alguns vídeos Da galera fazendo Aí Fica só com a cabeça Da Siri O corpo do Geralt Braço da Não mano Ficou horrível Então assim Por isso é importante Você fazer um save Antes Tá Faça esse procedimento Só pra você brincar Num save separado Beleza Fechou Calil Tá Tô no PC E aí como que eu levo Isso pro Playstation 5 Simples Você vai fazer um save Tá Ó Vou colocar aqui Pra salvar o jogo Importante Você dar uma olhada Ver se já tá aparecendo Esses símbolos aqui De nuvem Tá Se o seu não tiver aparecendo É porque você ainda Não ativou Ali a progressão Entre plataformas Pra isso você No caso aqui do PC Você aperta o C E aí ele mostra Ali pra você Que no meu caso Eu, Calil Eu tô já logado O meu save Já vai pra tudo Quanto é plataforma Que roda o game Eu acho que só O switch Que eu acho que não Porque não tem atualização Nova pra ele Se eu não tiver enganado Posso estar falando besteira Mas testem aí E se o seu não estiver Vai aparecer um QR Code Pra você logar Na conta GOG E aí seu save Vai ficar tudo bonitinho Tá bom Então beleza Eu vou fazer um save Um save novo Aqui ó Vamos lá Só pra ver Ó Salvou aqui ó Tá vendo ó Terça-feira Dia 17 de janeiro 11 e 14 da manhã Agora vamos resgatar Esse cara Lá no PS5 Ó pessoal Já carreguei o game Aqui ó Tô no PS5 De novo Beleza Vamos lá Acabei de carregar Aqui Vamos lá Em carregar Jogo Ó Já apareceu Aqui ó Dia 17 11 e 14 Bora Tá carregando Tá carregando Velho Tá aí Olha só A Siri Cara Tudo certinho E bonitinho Velho Ó Quer ver Pera aí Os mapas Beleza Tudo certinho Joga com ela Normalmente Velho Eu achei muito legal Isso aqui Talvez dê pra jogar Com outros personagens Eu tava fazendo Um teste Né Com outros nomes Não deu Não deu certo Só o da Siri Que realmente Veio Né E funciona Mano Quer ver Combate Ó Saca só Mano Não tem nem graça Né A única coisa Que é um pouco Mais complicada Da Siri É que Bom É um gameplay Só pra Embora ela Vocês ouviram Acho que vocês vão ouvir O barulhinho Porque tá sem som Aí do jogo Mas enfim É Embora Ela Exista com ela Vários comandos Que você possa fazer Outros não funcionam Viagem rápida Não funciona É Cavalo Não funciona Você vai ter que andar Pra caramba Tá ligado Mas é como eu falei É só pra brincar mesmo E ela não tem poção Não tem nada Então tem que tomar Bastante cuidado Mas ó Tem animação de tudo Velho Ó Nada Ela não tem Sentido de bruxo Tá Mas ó Cara Funciona Velho Funciona Ó Ó Ó Os afogadores Ali pra nós Brincar Ó E a Siri Ela é muito OP Né Não tem nada Pra você carregar A vida E tal Mas olha ali Ela é OP pra caramba OP né Pra caramba Ó Lá Quer ver Ó Vem cá Vem cá Seus bichinhos Feia Se você for ligeiro Ninguém rela em você Mano É Foi tudo Legal né Galera Então é isso Que eu queria mostrar Pra vocês Façam um save Separado Brinquem à vontade Eu vou ainda Abrir live Na zoeira Da Siri Só pra gente ver Qual é que é Tá bom Obrigado por tudo Um beijo no coração Até a próxima Viva pra detonar Tchau 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 Tchau